Os servidores ativos da Universidade Federal do Ceará têm direito ao auxílio-transporte. O benefício visa o pagamento parcial das despesas que esse servidor possui no deslocamento de casa ao trabalho, utilizando o transporte público. Para entender como esse benefício funciona, a gente conversa agora com o Manuel Fernandes. Ele é diretor da Divisão de Administração de Benefícios da Progep. Manuel, qual é o perfil do servidor que tem direito a esse auxílio-transporte? O perfil é o servidor que utiliza o transporte público coletivo, pode ser o municipal, o intermunicipal ou o interestadual, no deslocamento para o trabalho. E qual é o passo a passo que esse servidor deve seguir para solicitar esse auxílio-transporte? O servidor deve preencher o formulário que está disponível no site da Progep e entregar junto um boleto de comprovante residência. Seria conta de água, luz ou telefone. E como é feito o cálculo em cima do que esse servidor merece receber para que ele tenha esse auxílio no deslocamento? O cálculo é feito a partir do salário base do servidor, então por isso que nem todos os servidores têm direito. E a gente faz uma fórmula de cálculo em que dos dias úteis retira 6%, que seria o custeio, a cota parte do servidor para o benefício. Quais são os servidores que não estão contemplados com esse auxílio-transporte? Sim, essa pergunta é importante porque tem servidores que utilizam o carro no transporte para o trabalho e esses servidores não são contemplados com o benefício. Ok, Manuel. Obrigado pelas informações. Lembrando que a central de serviços ao servidor funciona aqui no segundo bloco do Centro de Humanidades 3 da UFC, localizado na rua Paulino Nogueira, número 315, pertinho da reitoria. O atendimento funciona de 7 da manhã até 7 da noite, de segunda à sexta-feira. O telefone para mais informações aparece na tela.